Música Mais uma vez, Meet Este é pra ti, Yau Sabes bem quem és Yau Aproveito para dizer tudo aquilo que sinto Não encontro a saída no meio deste labirinto Sinto a tua pele, vejo os teus olhos brilhantes Lembro-me deles quando olho para estrelas cintilantes Penso em ti, cada minuto que passa, cada segundo perdido Contigo é uma desgraça, noite sempre pensativo Mas não encontro a solução de um dia poder ganhar um lugar no teu coração Pois então, diz-me tudo aquilo que sentes Tudo aquilo que pensas, temos opiniões diferentes Eu luto, mas não resisto à saudade O amor é complicado, sim, é verdade Sei que estou um pouco baralhado Mas não é por estar assim que irei ser castigado O que eu sinto é bem real, mas continuas sem perceber Mas só quero que saibas, dava tudo para te ter Eu quero e preciso de viver Junto a ti, desespero, dava tudo para te ter Eu dava tudo para te ter aqui Eu quero e preciso de viver Junto a ti, desespero, dava tudo para te ter Eu dava tudo para te ter aqui Não sei como dizer, não sei como explicar Mas tudo isto que eu sinto é difícil de controlar Noites sem dormir, a pensar quando irá surgir Aquele nosso momento que acredito que há de vir O que irá sentir, não sei, destino não me diz Quando beijares novamente, eu aí ficarei feliz Porque sei que estás decidido em veres que és a minha metade Ganhares a minha confiança e a nossa felicidade O que eu sinto por ti é bem forte, é ativo Mas não pergunto-se o porquê, porque não sei bem o motivo Mas deixemos o tempo passar O tempo passa, mas acredito que esse dia irá chegar O que eu sinto é bem real, mas continuas sem perceber Mas só quero que saibas, dava tudo para te ter Eu quero e preciso de viver Junto a ti, desespero, dava tudo para te ter Eu dava tudo para te ter aqui Eu quero e preciso de viver Junto a ti, desespero, dava tudo para te ter Eu dava tudo para te ter Eu quero e preciso de viver Junto a ti, desespero, dava tudo para te ter Eu quero e preciso de viver Junto a ti, desespero, dava tudo para te ter Eu dava tudo para te ter aqui Junto a ti, desespero, dava tudo para te ter Eu quero e preciso de viver Junto a ti, desespero, dava tudo para te ter Eu quero e preciso de viver Junto a ti, desespero, dava tudo para te ter Eu quero e preciso de viver